Como é que és que te liga disto? Olha, tal como esta ilha está limitada para o ar, nós estamos limitados pelo tempo de erro. É normal que o dia vai partir. Mas olha, és muito bom para estas coisas. Não faço as más perguntas, ouve o que é que eu vou dizer. Se eu vim partir, tu vens aqui e vais entrar na cozinha que eu vou deixar para ti. Prometo? Prometo. Nada de perguntas. A segunda coisa... Escrevas uma campanha. E anda lá assim. Viu, amiga? Espero que esta pertinha te encontre com uma boa saúde. Quem é esse amigo? Queria-te dizer-se. Ela dava perguntas, não me interrompas lá. E eu cá vou andando. Vou andando à graça de ti. Eu não sei se é forte, minha irmã. Tu sabes muitas coisas, uns porcalhar, mas não sabes te levar contigo ainda muito horas. Tenho muitas... Muitas saudades de ti. Eu mando-lhe esta carta. Eu quero ir para a viagem para ti e para a tua maizinha. Eu quero ir para a viagem para ti e para a tua maizinha. Eu quero ir para o tular.